Hoje eu vou revelar pra vocês uma coisa tanto quanto curiosa, uma coisa que realmente eu não saio contando muita coisa por aí, porque realmente é uma coisa diferente, é uma coisa bem estranha e capaz de... Meu Deus... Eu diria que é uma coisa bem comprometedora. Será que é mesmo? Arthur, será que é mesmo? Hoje eu vou contar pra vocês o meu passado obscuro que eu nunca mostrei aqui na internet. Na verdade, eu já mostrei, só que no passado. E hoje eu não mostro mais por quê. Por que que eu não mostro mais? Porque eu disse uma coisa bem comprometedora. Eu acho que pode mudar totalmente a visão que as pessoas têm de você, sabe? E, assim, eu acredito que você vai perder muito espaço. Por obséquio? Será que você poderia, por um acaso, por obséquio, com tudo, com toda certeza do mundo, a demonstrar tudo isso que eu estou sentindo dentro do meu órgão interior? Isso é como eu estou sentindo. Ai, ai. Hoje eu vou mostrar o meu passado obscuro, as coisas que eu postava na internet antigamente, então já merece o seu like e sua inscrição aqui no canal. E olha minha casa nova. Nossa Senhora! Protege contra a chuva, hein? Parece um para-raio gigante. Será que funciona? Não. Deixa eu ver se funciona mesmo. Deixa eu jogar a minha garrafa de 3 litrão de água em você. Não, não! Pra quem não sabe, gente, eu era youtuber há muito mais tempo do que vocês acham. A galera fala assim, Nossa, Bel, eu te acompanho desde 1990. E eu nasci em 98, nem tinha o YouTube nessa época. Acontece que, na verdade, eu já posto vídeos praticamente desde quando o YouTube mandou... Desde que o YouTube lançou. Sim, eu tenho uns 3 canais escondidos pela internet, tá ligado? Nossa, que que é isso, mano? Enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esses vídeos antigos que eu nunca mostrei. Eu acho que nem mesmo o Arthur nunca deve ter visto esses vídeos. Porque, na verdade, eu já tive, na verdade, vários outros canais. Já tive um canal que se chama Figurinha Valadares. Figurinha? Aham! Oxi! Já tive um canal que se chama Samsung 15151. Esse telefone! E também já tive um canal que se chama The Vision Gamer. Ah, eu vi a Valadares, então eu tive 4 canais. Sim, sim! Bom, aqui está o meu primeiro canal, que alterei o nome para Drax. É o meu primeiro canal, que, na verdade, ele se chamava Figurinha Valadares. Drax. Drax. É uma mistura de Draven com Jax. São personagens do Liga das Lendas. Ah, não, Biel! Eu jogava Liga das Lendas, jogava LOL, sim. Eu gostava de LOL. Você nunca gostou de LOL na sua vida? Não! Problemático! Primeiro vídeo, porque aqui, o título está lindo. Olha só, Castelo do Terror. Castelo Saída. Olha só a cara do meu amigo que estava aqui, o Danilo. Ele sumiu. Inclusive, Danilo, tamo junto. Apareça, viu, mano? Você sumiu. O vídeo está privado. O título é ótimo. Castelo do Terror. Minúsculo. Na descrição. Castelo Saída. Castelo Saída. É, exatamente. Esse que é o título do meu primeiro vídeo postado no YouTube. Agora que eu vi aqui, esse vídeo foi enviado em dia 14 de maio de 2011. O que era assim de 2011? Era assim. Nem sabia que o YouTube existia em 2011. Pois é. Aí tem um total de 12 anos. 12? Não, 23 não. É 11 anos. Desculpa, eu confundi, mano. Achei que a gente estava em 2023. Já tem 11 anos que eu postei esse vídeo, mano. Então, meu primeiro vídeo. O primeiro vídeo que o Guilherme Radalos postou foi há 11 anos atrás. Ou seja, o Guilherme é o YouTube há muitos anos. E inclusive, Arthur, você não deve nunca ter visto esse vídeo, mas eu estava com uma voz completamente diferente. E esse é o primeiro vídeo que eu postei no YouTube. Cê postou um vídeo de um monte de gente saindo de um buraco escuro, correndo. Eles não estavam só correndo. Eles estavam correndo do Jason. O Jason, sabe? Da sexta-feira 13? Aham. Mas não deu para poder ver o Jason, não deu para poder ver nada. Exatamente, galera. Realmente. Esse é o meu vídeo. Teve 749 visualizações. O meu segundo vídeo é o mais famoso. Ele tem 4435 visualizações. Um aproveitamento de 4 vezes mais. 4 mil vezes mais, né? Pois é. Pois é, exatamente. E teve um total de 5 likes. Eu não lembro direito, mas acredito eu que teve um número de dislike bem grande. E o vídeo é esse aqui. Eu mostrando as pessoas, meus amigos entrando com medo. E eu filmei Castelo do Terror. E a minha voz vai aparecer neste exato momento. Ô Pedro. Ah não, Bill. Ô Pedro. Mentira que é você, cara. Sou eu. Ô Pedro. Tchau. Bate a porta, moço. Vamos bater. Isso é... Você estava com a voz mais fina do que a minha. Sim. Ela é minha voz. Ô Pedro. Pedro. Esse foi meu segundo vídeo postado no YouTube. Sabe o que que isso me lembrou? O que? Deixa isso aqui, por favor. Ai meu Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito, mano. Fala galera. Beleza. Meu nome é Arthur. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Então a gente vai trazer aqui uma gameplay de Fortnite. Eu tô fazendo aqui uma dupla com meu irmão. E é o Valadaz. Fala aê. Eu não sei jogar Fortnite. Eu não mudei nada. Eu também não. Não, não mudou não. A cara de neném e a cara de gigante. A cara de neném e a cara de gigante. E a voz, né? Eu posso continuar com alguma coisa. Aham. Com certeza. Qual foi a data desse vídeo? Quando você postou ele? 11 de novembro de 2019. Meu Deus do céu. Caraca, vocês passaram só três anos e você já tá com essa voz desse jeito, mano. Caraca, que bizarro, mano. Deixa eu continuar vendo meu antigo canal. Quero mostrar mais coisa pra vocês. Meufilme.wmv 31 visualizações. Acho que essas 31 foram só eu. É porque eu escrevi assim quando era mais novo, mano. Yau, gente. Bem-vindos ao canal de Figurinha Valadares. Aqui vocês irão encontrar vídeos de música popular. Ok. Acabou. Acabou, velho. Acabou, velho. O vídeo não tem nada. Tem sete segundos. E o da área é que ele começa com... Yau. 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 Outros vídeos aqui como baixar Rocket Dog. Hack Transformice 2012. Como baixar e instalar Virtual DJ. Também tinha muito vídeo de edição de jogo, galera. Com mod no GTA. Olha só. Honda Civic no GTA Sanders. Punto no GTA Sanders. Fórmula 1 no GTA Sanders. Um monte de introdução nova de figurinha Valadares. Do Daia de Zombie. GTA. Eu era viciado em GTA, galera. Eu sempre amei muito GTA, mano. Mas aí eu decidi abandonar esse canal pra poder abrir outro. Que é esse canal aqui, ó. Samsung 15151. Perdi a senha desse canal, então. Eu tenho todos esses outros vídeos aqui públicos. Não apaguei nada porque tá tudo aqui nesse canal daqui. Quando você falou o nome desse Samsung 1515, eu achei que você tava brincando com a minha cara. Mas você realmente tem esse canal. Sim. É porque que acontece. Era meu nickname do Combat Arms. Que era um jogo que eu jogava, tá ligado? Eu nem sei se o Combat Arms existe. Se eu falo desse jogo. Não. Pois é. Ele era um jogo muito, muito legal. E era da mesma época que o Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 2. Ele é muito, muito antigo mesmo. Naquela época era tecnologia de ponta. Era incrível. E tenho muitas montagens aqui, mano. Muitas montagens jogando o Combat Arms. Então quem quiser assistir, vale a pena. Quer dizer, não vale mais a pena, mas tá aí. Também tem um vídeo que eu estava de castigo. O título é, tô de castigo. Em que literalmente eu tava de castigo e meu amigo Gabriel, na época, ele sumiu também. Inclusive, Gabriel e nós estamos juntos. E ele postou o vídeo pra mim. Eu passei a senha, meu login no canal e ele postou, estou de castigo. Onde chegamos no último vídeo. Há oito anos atrás do canal Samsung 15151. Que estava divulgando o novo canal ZVision Gamer, galera. Olha só a minha intro. Olha só que da hora que ela era. Foi um cara que fez que ele era um amigo meu do colégio. Caraca. Olha essa música. And it feels like the need just to close Samsung 15151. Oito anos esse vídeo estava divulgando o canal ZVision Gamer. E você sabe que canal ZVision Gamer que é esse? Negativo. Olha só. Quando a gente clica no link ZVision Gamer, pra qual canal que a gente vai? O Biel Valadares já dá atualidade. Ah, pode crer. Ou seja, esse canal aqui, o Biel Valadares, tem oito anos de existência. Oito anos. Nem eu sou nascido oito anos. Que? É sim. É verdade, né? Tem 16. E aqui é a parte obscura do meu canal Biel Valadares, que tem um monte de vídeo privado. E olha só. Minecraft, tô doidão. Zoeira com uns friends. Minecraft, como andar de porco voador. Minecraft 1.6. Amava o Minecraft, né? Amava também GTA. Amava o combate de armas. Need for Speed. Muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas que estão todas privadas. Que vocês nunca vão conseguir ver na vida de vocês. Quer dizer, vocês vão ver só isso aqui agora. Mas na verdade, eu não vou desprevar esses vídeos. Porque, meu Deus. Eram horríveis. Mas aqui, eu comecei a voltar, galera. Comecei com o Mister Obvio. Que era uma série muito legal em que eu dava respostas óbvias. Fazia uns desafios. E uma música minha autoral. Cara, meu Deus, cara. Muito, muito massa. Tem vídeo que eu agradecendo 300 inscritos, cara. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia junto comigo. Caraca, eu vou perder muito tempo assistindo aqui ainda esses vídeos antigos. Com essa nostalgia maravilhosa que é desse canal muito, muito velho. Com muitos vídeos antigos. E que eu realizei todos os meus sonhos, galera. Que eu consegui realizar há muito tempo. Então, quem falou que, mano, deu sorte a não sei o que. Mano, tem 8 anos. Na verdade, tem 11 anos que eu posto vídeo aqui no YouTube. Então, mano. Pode demorar um pouco. Pode ser muito rápido. Depende do quanto você quer. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E quem quiser mais vídeos nostálgicos, comentem aqui embaixo assim. Me traz mais coisas do seu passado. Então, eu vou contar tudo pra vocês. Fechou? E é isso. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.